Sim que ordeno em todas as igrejas, isso é o ensinamento dos apóstolos. Na questão do ensinamento dos apóstolos, Paulo não negocia. Esse é o nosso ensinamento e todas as igrejas vão praticar. Porque é isso que guarda as igrejas. É isso que guarda as igrejas e de se dividir. Por que hoje o cristianismo está todo dividido? Porque não existe hoje o ensinamento dos apóstolos. E que apóstolos são esses? São os ensinamentos dos apóstolos que estão na Bíblia. É o que Deus revelou na sua economia neotestamentária. E nós temos um grande temor diante do Senhor. De que jamais nos desviemos do ensinamento dos apóstolos. De que jamais nos desviemos da economia neotestamentária de Deus. Por isso que eu falei no começo também, na primeira mensagem que eu dei, que eu estou um pouco preocupado de que na igreja estão entrando aqui e ali. Artifícios, coisas da sabedoria humana que nos distraem da comissão que Deus deu para a igreja. A nossa comissão, irmãos, não é só dar um bem-estar para o povo de Deus. Os irmãos sentirem bem, com muita saúde, curados das doenças, estar bem financeiramente. Tudo isso Deus vai dar. Mas essa não é a nossa preocupação. Essa é a preocupação da grande maioria. E em vários versículos, Paulo fala, Os judeus buscam sinais. Esse é o mundo religioso que existe muito hoje. Todo mundo hoje é representado por essa frase. Os judeus buscam sinais. Hoje nos grupos evangélicos, tudo o que eles querem é sinais e milagres. E muitos deles não são verdadeiros. O pastor toca na cabeça de um e a pessoa cai. Daí o pastor fala, Fui revelado pelo Espírito que tem alguém ali que tem uma dor de dente. Que está com enxaqueca, não sei o que lá. Pessoas adoram isso. Verdadeiros cultos, são verdadeiros shows de pessoas ajoelhadas, ali com a mão para trás, amarrado pelo pastor, ficam assim. E o culto inteiro fica sendo torturado pelo demônio. Graças a Deus, nas nossas reuniões, dificilmente aparece um demônio. Ó Senhor Jesus, vem aqui, chega! Porque nós estamos no Espírito, nós invocamos o nome do Senhor. Hoje, irmão, nós estamos vivendo num mundo muito perigoso. LGBT, ideologia sobre o casamento, casamento do mesmo sexo, homossexualidade. Muita liberdade sexual, não existe mais regras, tudo é permitido hoje. Casamentos mistos, famílias mistas, tudo. Como é que fala? Esqueci a palavra agora, o homem tem várias esposas, como é que fala? Poligamia, está voltando a poligamia. Isso tudo é o mistério da iniquidade. Que precisa entrar antes que venha o anticristo. A marca da besta, de certa maneira, muitos estão esperando uma marca física da besta, um chip e assim por diante. Não digo que não seja um chip, pode até ser, mas de certa maneira, a marca da besta já está sendo colocada, através das ideologias aqui na fronte. No córtex frontal. Que é desativada por falta de leitura. É por isso que hoje, ninguém mais gosta de ler. Especialmente no Brasil, eu quero rogar a vocês, Leiam, 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 leiam. A Bíblia, quando uma pessoa não lê e só é estimulada por vídeos e áudios, o córtex pré-frontal é desativado. Aí o inimigo pode facilmente colocar a ideologia dele aqui. Porque a pessoa perde, perde o discernimento, perde a sua capacidade de ter convicção das coisas. Vira uma Maria, vai com as outras. É massificada mentalmente. A pessoa anda nas massas, segue as massas. E é o que os jovens hoje estão sofrendo. Os jovens querem se sentir parte de alguma coisa. Então existe o controle psicológico dos jovens. Alguma coisa lançada e todos os jovens querem se sentir parte. Quer ser aceito. Quer se sentir dentro. Quer se sentir incluído. Daí a massificação ocorre. Você sabe, né irmãos? Se você for analisar a situação hoje da sociedade, onde que ocorrem a maior parte dos... Em que classe ocorre a maior parte das separações de divórcios? Não é na classe baixa. Não é na classe inculta. É na classe culta. É na sociedade. É na classe média. É na classe alta. E nos países do primeiro mundo é onde ocorre a maior parte dos divórcios. Na Europa. Nos países escandinavos. Nos Estados Unidos. Eu morei lá. Mas quando a pessoa não é tão culta. Não recebeu tanta instrução. É da classe mais baixa. Classe média. Não tem tanta separação. É por isso que Paulo fala. Os judeus buscam sinais. Mas os gregos buscam sabedoria. Só a Bíblia para eles não era suficiente. Claro, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Mas só a palavra dos apóstolos não era suficiente. Só Cristo e a igreja não eram suficientes. Eles precisavam da sabedoria humana. Coisa de fora. Por isso que tinha tanto problema entre eles. Problemas de idolatria, fornicação e problemas no casamento também. Então, o conselho, irmãos. Nós temos aqui todas as classes sociais. Muitos são cultos estudados. Irmãos, nós vamos filosofar sobre o casamento. Nós não aceitamos as ideologias modernas. Nós aceitamos o que a Bíblia fala. Essa é a nossa única segurança. Não analise um casamento. Não entre na mente. A minha esposa é assim. Desfrutem o seu casamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é nosso. Falei outro dia. Talvez você não esteja satisfeito com a sua esposa. Ou com seu marido. Mas eu quero dizer para você. A sua esposa hoje é a melhor pessoa que você tem. Que Deus deu para você. E seu marido também. É a pessoa que você precisa para você ser um vencedor. A sua esposa hoje é a melhor pessoa que você tem. Obrigado.